Fala galera do YouTube, tudo bem pra vocês? Aqui é o Rodrigão do RMPC Mania. Hoje eu vou mostrar pra vocês essas bagaceiras que eu arrumei aqui, da Corsair, a memória Vence RGB RS, na frequência de 3200 RMS, MHz, quer dizer. São duas de 8, 16 GB no total, é um modelo novo da Corsair que saiu no mercado, ela serve tanto para o Ryze quanto Intel, eu comprei um modelo preto, acho que tem um modelo branco desse aqui também. Esse modelo no YouTube eu vi pouca gente mostrando o review dela, mais no estrangeiro mesmo. Essa memória aqui ela é compatível com acho que várias, acho que todas as placas-mãe e tudo, como o Ryze com o Intel, e é uma CL16 e um produto de boa qualidade, vamos ver como que tá ela. Aqui ó, vou mostrar o que tem dentro aqui. O vídeo eu coloquei aqui na metade de cabeça pra baixo, vou ter que mostrar assim pra vocês, não tô conseguindo filmar direito que sim. Ela vem tudo embaladinha bonitinha aqui assim ó, ela é bem diferente da outra, não é muito igual, a outra parece ser bem maior, esse aqui é um pouquinho mais fininho parece, parece. Olha aqui ó, não sei se dá pra vocês verem, tem uns detalhes aqui ó, os triângulos, olha aí uns detalhes aqui ó, CL16 ó. Olha como que ela tá lá, tá bem, parece que tá bem mais simples do que a outra, hein. A outra era bem maior, acho que tinha uns detalhes melhor, eu acho. Mas não tá feio não, olha aqui ó. Tem um Corsair aqui, tem um Corsair aqui, na outra acho que também tinha, tá um pouquinho mais fina, né. Olha aqui ó, tá bonitinha assim, não tá tão feia não. Olha aqui ó. Comparação ao outro que eu tenho, Dominator, olha o tamanho dela, olha a comparação ó. Parece bem fininha né. O dissipador da outra é bem maior, essa aqui é mais fininha, não é tão grande não. Tem outro modelo aqui também ó, tem outro modelo aqui também ó, da Galaxy, perto dela ó, como que fica. Tá bem fininha mesmo. Esse aqui é bom pra computadores menores, ITX né, modelo ITX que cabe, não cabe em uma memória tão grande, gente. Esse aqui serve tranquilo ó. E não é tão grossa também né. Ah, esse aqui também não é tão grossa, mas... Olha lá, diferença. Mas achei bonitinha. Vou fazer um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês como que tá essa memória aqui. e pra ajudar aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra sempre chegar uns vídeos loucos pra vocês aí. E vou fazer mais um vídeo também mostrando as diferenças das outras memórias que eu tenho aqui né. E vou ficando por aqui e até mais. UUJ! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto